Estou aqui nas lojas 100, gente. Olha essa cômoda aqui, que bonita. R$ 1,98. Nossa, que linda. É cômoda mesmo, ó. Achei linda. Olha. Nossa, olha o tamanho dessa daqui também. R$ 1.278. Nossa. Para quem tem pouco espaço também, né? Olha só. R$ 1.278. Nossa, eu queria tanto uma dessa daqui. Um armário. Se tivesse portinha, seria ótimo, hein? R$ 418, gente. Estou aqui nas lojas 100, viu? Ah, nossa. Olha esse daqui. Mas esse aqui é maiorzinho do que o espaço que eu tenho um pouco. Mas já estou vendo uma ali. R$ 798 esse aqui. Olha só. Bem espaçoso, eu achei. R$ 798. Ah, uma sapateira. Que linda, gente. Olha só. R$ 458. Nossa, achei tão bonitinha essa daqui. Nossa, que linda. Olha. Nossa, bem... Bem acabada. Que linda essa sapateira. Estou aqui nas lojas 100, gente. Em Frutal, Minas Gerais. Nossa, eu estou de queijo caído que é a sapateira. R$ 698. Roupeiro. Esse aqui vem até com espelho, ó. R$ 698. Para quem tem pouco espaço também, hein. É uma boa. O cabide aqui é invertido, ó. O negócio de colocar o cabide. Só invocadinha também com essas mesinhas, assim, de computador. Que eu já tive uma e eu sinto falta da minha. Mesinha para micro-ondas 468, gente. Eu gosto das lojas 100. Tanto é que eu vim aqui pagar uma parcela, né, gente. Significa que eu compro aqui, né. R$ 488. Essa daqui, ó. E essa daqui, R$ 468. Ah, já vou dar uma olhada aqui nessas pias. Ué. Essa daqui está achando tão baratinho. Mas será que é só isso aqui mesmo? Nossa. R$ 289, será? Não. É só o tampo que é esse valor. R$ 1.068 é o balcão, ó. 1 mais 11 de 108. E esse aqui? Nossa, que lindo esse aqui. R$ 978. E esse aqui? R$ 758, gente. Esse daqui? Esse armarinho aqui é tão lindo também. Tem espaço para colocar vinho ali, ó. R$ 1.028 esse aqui, gente. Olha esse armarinho aqui, que bonitinho também. Tudo aqui eu acho bonitinho. É porque eu gosto das lojas sem, gente. R$ 1.248 esse aqui. Eu já tive um que parece bem esse aqui. E esse aqui tem até detalhe, ó. R$ 1.748. Esses armários aqui, ó. Sempre aparece no folheto deles, gente, ó. E aqui, quando você chega aqui, é igualzinho. Aqui é um espelho, ó. Branco, branco mesmo. Aqui é mais branco ainda. E esse aqui de canto eu também acho bem bonito, ó. Estou aqui nas lojas sem, viu, gente? Aqui em Frutal, nas Minas Gerais. E aí aqui tem um detalhe também, ó. Viu? R$ 1.718 esse balcão aqui. Esse aqui, R$ 758. R$ 918 esse cooktop aqui. R$ 1.698 essa mesa, gente. R$ 2.718 esse banquetinho aqui. Olha, essa aqui parece ser bem boa, ó. R$ 338 essa daqui. Ah, essa daqui parece minha mesa, ó. R$ 198, gente. Nossa, essa daqui parece mesmo, ó. E gostei dessa daqui. R$ 198. Olha essa mesinha aqui bonitinha. R$ 748. Olha que mesa diferente. Mesa de escritório, hein, gente? Nossa, tá tão bonito esse armário verde aqui, ó. R$ 4.258. Bonito, né, gente? Que essa parede verde combinou, né? R$ 1.248 esse aqui. Tô aqui nas lojas 100, viu, gente? Aqui em Frutal, Minas Gerais. Olha essa mesa aqui, que gracinha. R$ 588. R$ 1.248. R$ 1.248 essa daqui. E essa daqui eu acho um charme, ó. R$ 1.798. Que ela tem um detalhezinho aqui, ó. Bonito, né, gente? E olha essa daqui. Essa daqui é famosa, hein? Muita gente tem dela. R$ 2.498. Tô aqui nas lojas 100, viu, gente? Aqui em Frutal, Minas Gerais, viu? Ai, meu Deus, música.